o rapaz rapaga então hoje é domingo pé de cachimbo cachimbo de barro bate no jarro hoje é dia especial especial aqui no qual a gente analisa só o bitcoin mas nos mais variados tempos gráficos possíveis tem o gráfico anual se tivesse também não iria fazer muita coisa o gráfico anual não daria pra gente ver muita coisa mas a gente começa o gráfico mensal e vai agredindo pra quem gosta de fazer tanto o hold quanto o scalp por exemplo pode acompanhar aí esse vídeo por esse vídeo pode ter uma noção que pode acontecer então lembrando o cara pode começar no hold no gráfico mensal no position no gráfico semanal num swing mais conservador no diário um swing mais arriscado no 4 horas e aí vai pro day trade coisa do tipo pra se ter uma noção que pode ou não acontecer com o bitcoin é nos próximos minutos horas dias semanas meses e até anos né porque não dizer nos próximos anos mas nós estamos aqui ó com o gráfico hoje domingo também é o dia que a gente apaga tudo que a gente faz durante a semana então tudo que eu produzi durante a semana vai ser extinguido agora foi e a gente vai ver aí o que que está acontecendo pra poder ter aí uma noção do que a gente pode fazer o que a gente pode até esperar nos próximos dias então mensalmente falando eu já vou traçar aqui a parada meio rapidão mensalmente falando quando eu diria que o bitcoin está aí desde 2011 tá que é praticamente aí desde a sua estreia né se for ver bem porque antes disso nós temos outros dois anos que francamente não precisa não conta tanta coisa assim tá então eu sairia daqui mesmo contaria com uma onda 1 eu acredito que estamos em um ciclo de Elliot no bitcoin temos aqui a onda 2 tivemos naquela alta histórica a onda 3 né no que veio até aproximadamente os 20 mil dólares e depois fizemos uma onda 4 né que é uma onda corretiva no sistema de ondas de Elliot e a onda 5 geralmente aí a onda 5 a gente encara de algumas formas é uma onda bastante imprevisível né há quem diga que ela vem só até a altura na onda 5 e já começa um ciclo corretivo abc que eu já vou falar dele mais pra frente há quem diga que a onda 5 repete a onda 1 repete mais ou menos a extensão da onda 1 então escalador logarítmica a gente só tem uma ideia né vai ter que ser em escala logarítmica mesmo então numa escala logarítmica a onda 1 acabaria vindo por volta dos 30 mil dólares mais ou menos a onda 1 não é onda 5 né se tivesse a mesma extensão da onda 1 viria até mais ou menos 30 mil dólares 28, 30 mil dólares e há ainda os que dizem que ela sempre vem em um nível acima da extensão de fibonacci se você traçar daqui mas olha só a onda 3 por si só ela já veio vários níveis acima né tá extensão de fibonacci então utilizando esse parâmetro não vai dar pra gente comparar o que eu posso concluir aqui e é o que eu mais sigo é que você pode pegar traçar a extensão de fibonacci por toda a onda 3 puxar aqui pra onda 4 e partir do princípio de que uma onda 5 ela vem deixa eu ver se está certo aqui é mais ou menos aqui 3159 né isso aqui é assim 3159 aproximadamente vou jogar um pouquinho mais pra baixo aí aqui está bom então a onda 5 geralmente o que ela faz ela vem na minha concepção pelo menos entre o 0.78 e o 1 só que aqui eu acredito que ela possa sim vir pegar o 1.6 por quê? porque a onda 3 ela veio muito além do 1.6 né olha só vou medir aqui pra você de novo ó geralmente a onda 3 vem até 1.6 de fibo né até 1.6 olha só o que ele fez cara ele simplesmente extrapolou todos os níveis de fibo conhecidos até então né então a onda 3 ela foi ultra inflacionada né então a gente entende que a onda 5 ela pode perfeitamente também ser ultra inflacionada e vir parar no mínimo aqui no 1.6 que eu acredito que seja 35 mil dólares tá baseado em estudos a gente pararia por volta dos 22 23 mil dólares aqui tá baseado em na teoria mesmo que ele viria até o nível 1 porém não duvido nada que a onda é a onda 5 ela possa vir pegar 1.6 1.18 1.6 1.8 aliás e se por um acaso no milagre ela fosse repetir toda a façanha que a onda 3 fez o que é impossível porque a onda 5 normalmente é a menor de todas as ondas de Elliot e aí nós poderíamos pegar aí por volta de 75 mil dólares ou até mais tá mas aí eu já acho um pouco improvável que isso venha a acontecer tá bom acho meio difícil a onda 5 ter o mesmo tamanho de uma onda 3 beleza esse foi o gráfico mensal então vamos só fazer um scalp aqui rapidinho que já virou meio que tradição nossa aqui também né fazer um scalp maroto pra ver o que pode acontecer com o preço nas últimas horas né pra gente ter aí um preparo mais ou menos só tirar o Viper daqui pra gente ter aí um preparo de como o Bitcoin pode exportar nos próximos tempos olha só ele vinha aqui de uma LTB foi rompida fez um topo um fundo duplo e aqui começamos a bagaceira toda tá eu traçaria uma retração de FIBO aqui assim e a gente vê aqui ele fez uma onda 2 tá bom aí eu viria o que uma possibilidade de estarmos de termos já concluído esse Elliot mas vamos ver com mais calma que aqui é onda 3 no caso respeitou cabeça não não então nós podemos estar uma onda 4 né vindo fazer uma onda 5 então onde que eu entraria nisso daqui eu entraria assim cara vamos ver aqui não recomendo que você tente pegar uma onda 5 porque é uma onda muito arriscada tá uma onda que dificilmente ela consegue ser previsível tá e dificilmente gera lucros para a gente a melhor forma de você operar um Elliot é na onda 3 mas aqui ele está indicando que pode vir então até a cabeça da onda 5 por que? da onda 3 desculpa parar aqui na cabeça da onda 3 por que que eu digo isso? porque cara a onda 5 normalmente ela vai até a cabeça da onda 3 ou tem a mesma extensão da onda 1 tá nesse caso aqui a onda 1 ela é curta então ela viria realmente até no máximo aqui a cabeça da onda 1 por volta dos 8.150 dólares aqui então quem quiser arriscar que aí é bem de risco mesmo é o mesmo não faria esse trade ficaria de fora olha ele está aqui brigando com a média aritmética dos últimos 200 períodos então ele chegou a fazer um falso rompmento e já está vindo para cima dela dificilmente o Bitcoin fica abaixo da média aritmética dos dois perdão dos 200 períodos anteriores no caso dos 200 últimos minutos tá dificilmente ele consegue ficar então a minha entrada seria aqui por volta dos 8.080 para sair aqui por volta dos 8.150 tá o stop eu jogaria aqui no último topo que ele possa fazer no último fundo desculpa que ele possa fazer tá a partir do princípio que ele já fez aqui algo sim uma onda 1 2 pode fazer uma onda 3 para cá sim 4 e vir uma onda 5 por aqui tá pode ser que isso venha a acontecer então no Bitcoin nos próximos minutos então aí para mostrar para vocês mais ou menos como ser um scalp lembrando esse é um scalp bastante arriscado vamos ver vou jogar stop mais para cá assim por volta dos 8.050 tá eu vou stop então nos 8.050 olha só falei uma cacofonia aqui agora né e vamos que vamos só que ainda não deu entrada só para constar antes que alguém ver eita vendo tem o bestop não o stop não tomei porque ainda não deu entrada minha entrada seria apenas dos 8.080 ele está longe ainda dos 8.080 apesar que agora não está 20 dólares dos 8.080 tá Daniel você vai entrar nesse scalp não com certeza não vou foi apenas um demonstrativo só no gráfico mensal para mostrar para você uma coisa você vê que geralmente o volume do Bitcoin respeita a média essa linha aqui é a média dos últimos 20 períodos tá então normalmente ele respeita a média difícil ele passar na média e o volume do Bitcoin recentemente anda muito do fraco você vê aqui em 2015 por exemplo ele estava muito fraco em 2016 em 2017 ele ganhou impulso depois em 2018 perdeu muito volume no começo no final de 2018 ele ganhou bastante volume depois perdeu um pouco ganhou muito volume quando a gente teve essa alta gigantesca aqui e agora está perdendo então por isso que na minha concepção é um pouco riscado entrar no Bitcoin agora não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo no momento eu acho que o Bitcoin é só queda mesmo beleza gráfico semanal então vamos ver aqui no gráfico semanal para o gráfico semanal eu acho mais interessante analisar o comportamento do Bitcoin nos últimos períodos começamos essa alta que na minha opinião foi aqui que ela teve impulso até então isso daqui era uma consolidação o pessoal diz que é um padrão de acumulação by Wyckoff pode ser também pode ser um ombro cabeça a ombro no diário você vê isso melhor mas o que eu noto aqui é que nós estamos em um novo ciclo de Elliot isso daqui seriam ondas fractais o que justificaria a onda 5 que está por vir que é aquela que eu já disse que sendo bem otimista ela pode ir para os 75 mil dólares se for copiar o que a onda 3 fez mas nós vemos até aqui embaixo assim vamos deixar aqui por volta dos 7.500 que ele ainda não pegou aqui mas tudo bem vamos supor que ela venha para os 7.500 e depois nós teremos o que uma onda 3 uma onda 4 e uma onda 5 Daniel sou um cara que eu gosto de fazer hold hold ou position trade coisa do tipo não gosto de fazer trade o que você recomenda aqui para eu entrar não gosto de ficar olhando o lugar fica toda hora ver se pode entrar ou não o que eu recomendo é o seguinte espera ele superar para quem gosta de fazer hold ou position que seja espera ele superar essa onda 1 então quando o preço voltar aqui por volta dos eu até colocaria por volta dos 14.300 você entra para fazer uma saída quando ele bater por volta dos e agora eu vou até ver até onde ele pode ir eu encaro que começamos aqui uma onda 1 então eu pegaria aqui assim ah só para constar até onde pode ir essa correção aqui então é o seguinte a gente pega o começo da onda 1 e vai até o final entende que o nível 0.5 de FIBO de retração de FIBO eu sempre bato a mão aqui no fone no microfone cada uma o nível 0.5 ele já foi rompido que é por volta de 18.974 temos a Golden Ratio por volta de 7.770 mais ou menos normalmente o manda 2 corrige do 0.5 até o 0.61 se ele vier abaixo disso cara na pior das hipóteses o 0.78 tem que segurar então para mim assim no cenário mais realista eu diria que o Bitcoin ainda vai testar os 7.800 7.700 até os 7.500 com sombras para pegar aí os alvos caso você queira shortar e definir como alvo do short 7.500 mais ou menos então existe a possibilidade de você vir aí até os 7.500 seria até aceitável abaixo disso fica um pouco complicado a gente confiar no Bitcoin mas pode ser que o 0.78 segure e o 0.78 não é ela muito interessante porque de acordo com a teoria de Elliot o 0.78 não deve ser considerado tanto assim por uma onda 2 no caso mas por ser um Bitcoin por ser um mercado muito mais volátil a gente pode até abrir uma exceção fazer uma vista grossa e deixar ele pegar no 0.78 pode ser que ele bata aqui nos 6.000 e volte a subir pode ser não estou dizendo que ele vai fazer isso então é isso retração 0.61 perfeitamente saudável até os 7.800 acima disso já fica um pouco complicado tá bom fica um pouquinho complicado vou fazer uma extensão aqui para ver até onde pode onda 3 ó 1 suponhamos que ele venha até os 7.700 belezinha aí a onda 3 iria para onde? a onda 3 iria camarada até os 24.000 sendo otimista tá no mínimo até os 17.000 ela viria no máximo aí até os 24.000 tá bom a onda 4 normalmente ela recua até aqui tá como que seria minha entrada? minha entrada seria no rompimento dessa cabeça da onda 1 e eu jogaria o stop sempre claro uma coisa que eu sempre falo vamos ver se tem espaço aqui tem eu jogaria o stop para o final da onda 2 nesse caso porque a gente teria uma razão risco retorno de 2 para 1 aqui por conta que a gente está em escala logarítmica apesar que não aqui teria que baixar um pouco baixaria um pouco aqui então o stop subiria por quê? porque nós temos que ter uma razão risco retorno no mínimo 2 para 1 acho que abaixo disso fica um pouco perigoso a gente acreditar então a entrada seria por volta dos 14.300 para quem gosta de fazer hold um hold menos arrojado no caso um hold mais conservador e a saída seria no último fundo que ele fizesse na verdade por se tratar de longo prazo já que a gente tem um gráfico semanal eu jogaria no penúltimo fundo que ele fizesse antes dessa alta então seria algo assim mais ou menos vamos supor que se eu quisesse entrar aqui eu quero entrar o que? aqui para pegar na onda 1 vamos supor onda 1 onde que seria o meu stop? no meu stop eu jogaria o quê? no penúltimo fundo que ele fez antes da minha entrada que seria não esse daqui esse daqui é o último esse seria o penúltimo boa razão o risco retorno 2 para 1 dá para aceitar perfeitamente isso aqui eu também faria isso pensando dessa forma agora quem já gosta de fazer o hold um pouco mais arrojado um pouco menos conservador a byzone eu definiria como byzone isso daqui o nível 0.5 a 0.6 espalharia ordens de compras escalonadas por aqui ou seja entendemos que já estamos numa byzone se você encara isso daqui como Elliot então para quem quer fazer um hold mais arriscado a entrada seria aqui mesmo saída por aqui você vê que numa desta você até consegue um lucro maior você pode conseguir até 200% de lucro se ela realmente vier fazer essa onda 3 que pode ser que não faça e o stop jogaria como eu já ensinei para você no penúltimo fundo antes dessa entrada que eu entendo que aqui seria um último fundo aqui o penúltimo se você quer riscar menos eu acho que até vale a pena podemos ter como penúltimo fundo aqui os 3 mil dólares o problema é que aí você aceita um stop de 60% é um baita stop longo e o que você tem que concluir você tem que concluir que esse 60% tem que ser equivalente a uma perda de 2% do seu capital então você investir em um capital muito pequeno aqui então é esse que é o problema agora se você quiser investir um capital já relativamente maior você joga aí o seu stop loss por volta dos 4.700 por aí vai o Daniel mas é 39% é muito 40% é um stop muito longo pois é muito longo só que você vai transformar isso daqui em 2% do seu capital é o famoso gerenciamento de risco ou seja se você tem 10 mil reais para investir você tem que entender que o máximo que você vai aceitar perder vai ser 2 mil reais aqui então 2 mil reais vai estar para 40% do do seu prejuízo tal como X ok você vai ter que ver o capital que você vai entrar vai estar aí para o pro restante então você entraria por exemplo para perder 2% do do seu trade do capital investido você tem que por exemplo no caso como é 10 mil você vai poder no máximo botar perder 2 mil reais aqui coloca 10 mil reais e sai com prejuízo de 2 mil reais aí não sei se conseguiu entender que eu se eu for explicar direito essa parada aqui vai longe o vídeo então aqui embaixo vai ter um vídeo me explicando como é que funciona o gerenciamento de risco assiste lá que é melhor se eu for fazer o cálculo aqui de novo vai demorar um tempão só para isso é relativamente complicado é simples e ao mesmo tempo complicado é isso que é bizarro beleza então no gráfico semanal é isso a gente já viu o que pode acontecer a entrada pode ser uma boa você entrar agora para o longo prazo para quem gosta de hold ou de position trade coisa do tipo pode ser uma boa entrar agora no bitcoin e carregar o preço por semanas até meses pode ser que isso daqui só venha a correr no começo de 2020 coisa do tipo mas aí então você vai fazer um aporte agora vai segurar o preço o seu bitcoin por meses e vai ficar aí holdando o bichinho esse tempo todo esse gráfico semanal é ótimo para quem gosta de fazer position trade no caso hold o mensal acaba sendo até melhor mas aí no caso você só entraria realmente para ter certeza que vai pegar uma onda 5 entraria apenas no rompimento desta cabeça de onda 3 que pegou nos 20 mil dólares aí eu acho que vai demorar muito eu não recomendaria vai demorar muito pode ser que a onda 5 nem vá tão longe assim então você corre o risco de pegar um prejuízo muito grande eu falei que ia comentar aqui das corretivas ABC então vamos supor que quando ele bata que chega no final da onda 5 o que ele vai fazer vamos supor que a onda 5 vá até os 30 mil conforme eu já falei até aqui 33 mil o que ele pode fazer pode fazer corretivas a seguir e as corretivas é o seguinte quem acompanha aqui sabe a onda A ela pode corrigir toda a onda 5 a onda B pode corrigir até metade da onda da onda A no caso e a onda C ela pega 1.6% só que você vê que aqui a gente acabaria querendo ou não fazendo uma apesar que não aqui vai ser diferente a parada só apagar todo esse ciclo aqui aqui vai ser diferente aqui eu estava considerando o que eu fiz no gráfico semanal os scalps mas os scalps não as fractais vamos supor aqui assim 1 2 3 4 5 3 aqui veio até os 20 mil vou deixar aqui assim e 5 viria então até os 33 mil mais ou menos tá bom lembrando cara eu parto do princípio que a onda 5 a onda A geralmente corrige toda a onda 5 a onda B metade da onda A que aqui coincide com a cabeça da onda 3 e a onda C viria até aqui mais ou menos só que você vê que aqui a gente tem o que um ombro cabeça a ombro de longo prazo então olha só que interessante temos um ombro cabeça a ombro que pode fazer uma coerção até que relativamente drástica aqui pro BTC né cara olha só e ombro direito né então nós podemos cara se isso daqui for acontecer realmente a gente pode ter uma correção aqui relativamente forte é que no caso estamos em escala logarítmica o bicho não vai deixar a gente fazer um negócio tão legal vamos mudar de escala logarítmica vai ficar bizarro mas tudo bem ó apesar que mesmo se você sair de escala logarítmica olha só ele vai corrigir vai ficar até negativado o preço do Bitcoin né então podemos ter um ombro cabeça a ombro que nesse caso é incalculável né se torna difícil até de você projetar o que pode acontecer por extensão de Fibo também fica difícil né porque olha só ele vai jogar para o negativo aqui o negócio todo então eu deixaria quieto isso daqui tá a onda C normalmente ela corrige até 1.6 da onda do AB né se você fizer aquela extensão de Fibo saindo do começo da onda A e vindo para o começo da onda B a gente tem até 1.6 que é a Golden Ratio geralmente bate na onda 2 então já pensou o Bitcoin depois de tudo isso cara vir corrigir até os 150 dólares aí o negócio ia ser trash já pensou que loucura mas eu particularmente acho difícil isso acontecer e acho mais provável que ele corrija até aqui a cabeça do Naum mais ou menos podendo sim cara podendo sim depois de tudo isso que o Bitcoin fez podendo corrigir para 1.200 dólares tá pra quê pra depois começar um novo ciclo de Elliot podendo sim vir acima né então nós teríamos o que isso daqui você vê que eu tô viajando tô indo no longuíssimo prazo né cara fazer algo assim tá vendo podendo aí chegar até de repente 1.000.000 de repente né mas isso lá na frente fundamentalmente falando eu acho muito difícil o Bitcoin chegar no 1.000.000 tem vídeo específico meu falando porque eu acho difícil o Bitcoin chegar lá mas isso aqui a gente tá especulando pra 2040 mais ou menos tá o que pode acontecer em 2040 por hora eu disse que a gente iria falar dos próximos anos né no caso eu falei até das próximas décadas né mas por hora eu acredito eu sou mais pé no chão e prefiro acreditar que o Bitcoin vai chegar nos 33.000 dólares chegando lá a gente vai subindo stop loss aí que no caso vai ter virado stop gain espero eu né e vamos ver se a gente consegue ter sorte aí pra ter um lucrinho maneiro aí na bagaça olha só no 1 minuto a Bitcoin não deu entrada ainda deixa eu só apagar isso aqui tudo que eu fiz peraí vamos voltar no gráfico mensal que eu tenho que apagar isso aqui que se não pelo menos o o oco aí eu tenho que acabar tenho que apagar o bichinho aqui pronto não foi o oco vamos ver o que eu pintei aqui pronto e não deu entrada é você vê que o Bitcoin ele veio até aqui bateu não deu entrada e começou a cair e é a onda 2 resolveu ir um pouco além o que a gente faz nesses casos a gente pega e coloca a onda 4 pra cá assim e a entrada consequentemente ficaria um pouco mais abaixo então podemos ter aí uma entrada por volta dos 8.074 enquanto ele não atingir esse nível fica de fora do Bitcoin pra um scalp coisa do tipo o stop eu jogaria pra baixo consequentemente mas é aquela coisa que ele esperaria o preço subir e quando ele subir atingir a ordem bota stop sempre claro no último fundo que o Bitcoin fez beleza por enquanto então não deu entrada no nosso scalp é bem difícil como eu disse eu não recomendo scalp no Bitcoin ainda mais nessa situação na qual a gente está em plena queda o mercado está caindo está derretendo vamos no diário gráfico diário pra ver o que está pegando gráfico diário cara é o seguinte aqui a gente não leva em conta os Elliot de longo prazo coisa do tipo que eu tracei no gráfico semanal muito menos o Elliot do gráfico mensal e a gente leva em conta isso aqui nós estamos então olhando pela perspectiva do diário nós estamos em o que parece ser claro canalzinho de baixa vamos ver se confere ó é canalzinho de baixa no qual o Bitcoin ele está indo testar o final desse canal aqui está vendo que vai bater por volta do 7,5 eu já vou aproximar lá pra você ver tá e ó isso aqui se você considerar já daqui de baixo temos o que um mastro e aqui temos um canal de baixa quando temos uma pernada de alta seguindo o canal de baixa nós temos o que a gente chama de bandeira tá e nesse caso é uma bandeira uma bow flag uma bandeira dos touros ou seja pode jogar o preço pra cima né então quando isso tudo for rompido né a gente vai o que vai simplesmente repetir a projeção desse mastro vir aqui calcular jogar pra cima do canal né e entender que o preço pode pegar os 22 mil dólares né então o Bitcoin ainda pode surpreender a gente pode pegar os 22 mil dólares considerando que isso daqui é uma bandeira ó o preço tá próximo aqui do fundo do canal né você viu que ele chegou a vir pros 7.700 pode vir mais abaixo ainda dos 7.700 pegar aqui o fundo do canal que nesse caso dependendo de quando ele vier pegar esse fundo pode ser por volta 7.400 7.300 que eu acho totalmente pertinente que ele venha pegar nos 7.300 tá sem problema algum isso seria super pertinente então vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer né lembrando recomendação aqui eu pelo menos vou fazer isso né aqui a gente não recomenda nada mas eu vou fazer isso se você quiser é esperar ele bater aqui no topo perdão no fundo e começar a mostrar uma reação a entrada seria quando ele começar a mostrar essa reação tá bom então ele bateu aqui no fundo e veio fazendo a reação você pode até comprar na esperança que ele volte subir pra vir testar o que o topo desse canal tá bom então ele pode muito bem vir testar o topo do canal ele pode também fazer o que uma uma armadilha que jogue o preço um pouco mais pra baixo então ele bate aqui e joga por volta dos 6.600 e volta e subir pode cara ele pode fazer um falso ou um pimento isso daí acontece né é normal no mercado que ele faça isso então ele pode sim fazer um falso ou um pimento tá lembrando aqui ó nós temos suportes agora suporte físico aqui por volta dos 7.500 tá eu vou pitar em verde porque o suporte na minha opinião aqui joga pra cima então pra mim é uma tendência de alta eu pinto em verde temos aqui então nos 7.500 e depois a gente vai ter um aqui nos 5.000 tá é um suporte relativamente forte tá então temos esse suporte eu não deveria mas eu vou encarar esse 6.800 aqui como suporte também tá não deveria não deveria mas vamos encarar tá esse aqui não tem força nenhuma só pra constar se ele passar aqui e romper rasgado de boa eu não viria problema nenhum tá bom então esses são os próximos suportes do bitcoin suportes físicos eu não tô falando suporte psicológico traçado por fibonacci tá suporte físico então temos um agora por volta 7.500 e outro suporte físico importante os 5.000 dólares caso ele rompa aqui tá se ele perder os 7.500 aí vamos ficar esperto mas lembrando ele pode muito bem perder os 7.500 vir aqui pegar os 6.000 6.800 aqui mesmo 6.700 e voltar a subir tá isso aí pode acontecer agora entre nós se ele romper e cair por 5.000 de novo cara acho que eu venho da casa pra comprar bitcoin que impressionante ó próximas resistências que nós teremos no preço do bitcoin já falei de suportes agora vamos falar de resistências que na minha concepção é o que joga o preço pra baixo nós teremos na minha opinião aqui porque aqui ele tocou aqui tocou aqui tocou aqui sabe ele e na verdade tocou até mais aqui ele deu uma esbarrada como se pode ver aqui ele deu outra esbarrada aqui ele deu outra aqui deu outra aqui deu outra aqui deu outra então no passado serviu de resistência 5 vezes aqui serviu uma vez aqui serviu mais ou menos bem fracamente e vamos ver aqui bem fracamente sacanagem de onde eu tirei esse termo vamos ver aqui ó aqui ele também você vê que ele deu uma trabalhada legal nessa região ele não rompeu de imediato isso daqui então também posso entender que isso daqui é uma resistência então temos uma resistência por volta dos 8489 tanto é que eu falei até no grupo hoje cara eu só entro acima dos 8300 coisa do tipo mas acho que é melhor a gente jogar o stop by realmente pra cima disso daqui por volta dos 8500 8600 porque é realmente uma resistência até que relativamente forte depois disso podemos encarar não levaria tão a sério mas podemos encarar os 8800 como uma resistência podemos assim bem entre aspas eu não encararia eu vou pôr aqui como resistência mas eu mesmo não encararia então aqui é uma boa pedida colocar uma resistência aqui depois disso por volta aqui dos 10800 tá então veja pra quem gosta de operar apenas suportes e resistências eu faria uma entrada aqui por volta dos 9200 pra sair aqui tá por volta dos 10882 o stop eu jogaria abaixo dessas duas resistências aqui que eu tracei tá bom então a entrada 9200 stop 8400 8500 mais ou menos né e a saída né com possível lucro aí por volta dos 17 dos 10800 aí pra pegar 17% de lucro né pode ser uma boa ideia tá por um outro lado você tem que ver que se ele vier fazer tudo isso daqui ele vai ter rompido o canal de baixo o que existe é a possibilidade de a gente entrar neste novo mastro aqui nessa nova projeção no mastro então o que que eu faria também além de tudo eu compraria aqui iria subindo stop ao invés de simplesmente sair no alvo aqui ou sairia com parte do capital aqui 18% e deixaria outra parte aí subir até aqui pra ver no que vai rolar ou não tá então possibilidades de trade aí no bitcoin seria isso aí na minha opinião tá possibilidade mais conservadora no caso pra quem gosta de arriscar mais eu vou arriscar mais no caso eu esperaria ele vir pra baixo aqui tentar pegar esse fundo de canal vou só dar uma olhada o que pode acontecer aqui também olha veja aqui se você considerar o médio prazo que é o diário a gente pode também estar muito bem uma cabeça de barth né o qual ele veio aqui deu essa sambada aqui e vem pra cima muito em breve fazendo a famosa cabeça de barth né então de repente uma entrada interessante seria aqui mesmo né rompendo esse jeito 500 visando isso aí aqui assim no qual ele não necessariamente romperia tá esse canal de baixo mas ele poderia antes vir dar uma expirada fazer um pullbackzinho lá nos 9800 coisas do tipo tá que eu particularmente não acredito muito que venha acontecer são possibilidades só pra constar aqui eu poderia até encarar isso daqui como não mas não encararia não vamos só ver aqui vai é eu poderia até encarar como ciclo de élite mas aí 1.6 ficaria lá embaixo nos 6200 né cara já pensou agora a gente sendo bem pessimista é claro que eu acredito que não seja porque como eu disse isso daqui pra mim é uma correção complexa que eu já vou mostrar já pra você mas ó onda 1 onda 2 aqui onda 3 vindo até aqui onda 4 pra cá e uma onda 5 lá pra baixo cara pensou pegando pegando os 3 mil pelo amor deus eu acho que é difícil isso eu não apostaria muito nisso não mas é uma possibilidade tá de a gente estar aqui em um ciclo de élite inverso o mais provável é que a gente esteja simplesmente fazendo o que fazendo aquilo que eu já disse corretivas ABC já disse em outros vídeos no caso seria uma onda de élite complexa né então temos uma onda A aqui B C aqui tivemos o início de uma onda de élite que se tornou uma onda X isso tudo é uma onda X tá bom que é uma onda de élite falhada né e depois tivemos um ABC corrigindo só nos é saber se vamos ter uma nova onda de élite falhada por aqui né porque se tivermos apesar que a gente também pode considerar muito bem isso aqui com uma onda C aqui uma onda X que falhou também mas eu acho que esteticamente isso daqui fica mais interessante cara ser bem sincero tá talvez até melhor isso daqui assim ó aqui com uma onda A B C depois teríamos uma onda X aqui assim fazendo um ABC novamente caso ele não rompa aqui o que pode ser o que? uma onda de élite em correção em triple zigzag né no qual a gente considera esse primeiro ciclo todo esse ABC todo como o W esta onda falhada como uma onda X que eu já disse a próxima aqui seria o Y que é o que a gente tem agora no momento tá é uma onda complexa double zigzag se a gente encarar dessa forma poderia até encarar de outras formas né que se transformaria em um triple zigzag mas eu vou encarar assim tá e aqui pode ter uma outra onda X para depois fazer um A B C e terminar como uma onda Z que pode ir até os 6.800 e por aí vai tá então vamos ficar esperto aí porque o mercado está perigosíssimo né lembrando é sempre interessante mesmo que você faça o seu aporte aqui compra e vá subindo stop sobe o stop porque nada impede o bicho de chegar aqui em cima voltar a cair tá bom gráfico de 4 horas aí para ver o que está acontecendo de uma forma um pouco mais ampla né primeiro deu entrada não ainda não deu entrada ele veio até abaixo do que seria o nosso stop ele veio relativamente abaixo da onda 1 cara mas não vou desconsiderar mesmo assim o ideal seria desconsiderar na hora né mas eu não vou apesar que veio pegar quase que a onda 2 aqui cara muito perto de invalidar tudo isso daqui né muito perto é extremamente inaceitável você considerar uma onda 4 abaixo assim da onda 1 tá tá muito abaixo mas eu sou um cara que gosta de ver as coisas de uma forma anômala de uma forma como se fosse um quadro cubista ó olhando aqui eu entendo que a gente está o que em um caixote ou um famoso range né no qual nós caímos aqui entramos em total consolidação né o qual eu consideraria isso daqui e viria até aqui tá como uma um rally automático uma reação automática então nós levamos enquanto se você quiser considerar até aqui a sombra beleza aqui eu já não consideraria aqui eu já acho que foi uma baixa na qual ele foi consolidado a partir deste ponto aqui do 7900 tá bom então o que que nós fizemos aqui tá vamos procurar aqui por acumulação padrão de acumulação padrão padrão acumulação wikof pode ser aqui mesmo tanto acumulação quanto distribuição né padrão de distribuição padrão de distribuição wikof wikof bom você vê que ó no bitcoin no bitcoin eles conseguiram traçar né como se toda você vê como é interessante wikof como se toda queda que a gente teve em 2018 fosse nada mais do que uma acumulação de wikof né uma acumulação para jogar o preço ainda mais para cima tivemos aqui a fase a no qual foi tivemos a venda preliminar tá bom a venda climática e o rally automático né um segundo teste aqui uma tentativa de rompimento que não foi para frente e caiu nisso termina a fase a vamos fazer um segundo teste na fase b tá bom um segundo teste na fase b e aqui ele define não só o o retângulo que fica entre essas duas linhas né ficou entre 9991 e no caso 6995 tá como nós tivemos aí esses testes né que eles entendem como uma fase de rompimento do retângulo só que uma fase que fez falsos rompimentos tanto nesse para baixo quanto nesse daqui para cima tá bom então fizemos o segundo teste tivemos aqui não conseguimos romper fizemos aqui um suporte tá bom subiu novo teste tá subiu aqui não conseguiu ir muito além temos uma resistência depois fizemos um último ponto de suporte tá no qual ele saltou fez o salto sobre o riacho né que é esse SOS né o salto sobre o riacho esse daqui fez um backup esse backup gerou como último ponto de suporte e conseguimos então romper o preço né segundo eles esse rompimento poderia ter é levado pra cá mas você vê que acabou não dando certo isso daqui por fim ele rompeu pra baixo né e veio aqui fazer uma outra acumulação de wikof né ou um ombro cabeça ombro invertido também tá que você pode considerar aqui assim um ombro cabeça ombro invertido o qual ele rompeu aqui e saiu da consolidação tá só que a gente entende que o que isso daqui acabou se tornando um padrão de redistribuição né não um padrão de acumulação necessariamente esse foi o padrão de acumulação no qual jogou o preço pra cima né no qual realmente tivemos um rompimento tá e o que a gente entende aqui eu entendo que isso daqui é mais um padrão de redistribuição do que de acumulação então eu já vou chegar lá por quê ó eu encaro assim nós tivemos aqui então talvez um buying climatic tá então pra mim o buying climatic aqui foi isso tá a venda preliminar o teste de demanda foi no caso aqui tá o teste de oferta não de demanda né ele veio fazer um teste de oferta aqui viu que não tem tanta oferta assim o que que ele fez subiu o preço né então aqui foi a compra climática aqui nós temos o que a reação automática tá isso na minha opinião temos a reação automática que é esse AR depois o que que nós temos aqui temos justamente esse ST o second test né então ó venda climática perdão é oferta preliminar né compra climática tá bom reação automática second test aqui então eu vou marcando pra você vamos lá ó sai vai ficar lindo né mas tudo bem sai aqui tá vai de conta você entendeu o que eu quis dizer BC é compra no clímax tá AR ali automático tá segundo test tá lindo mas tudo bem vai assim mesmo segundo test aqui por incrível que pareça foi um spring tá no qual eu entendo que um spring ele se dá em fases de ah não não desculpa foi um sol ó perfeito perfeito um sol um sign of weakness eu tinha esquecido isso daqui então isso daqui não é spring é um sol é um sinal de fraqueza tá bom fazer o seguinte vamos desenhar vamos escrever ao invés de desenhar assim com essa caneta porque fica terrível né deixa eu já pegar a borracha e ir apagando tudo então ó pra mim ser sincero pra você mesmo cara eu encaro isso daqui como um psi é isso deixa eu só só ver se é psi mesmo eu ainda não decorei as nomenclaturas cara decorar também isso daqui é loucura o psi vamos ver se é isso é eu encaro aqui como sendo psi psi 1 uma compra climática buy on climax né buy on climatic aqui encaro como um ar rali reação automática ou rali automático né second test second test aqui tá um sign of weakness sol isso daqui isso daqui pra mim é um uptrust o que é uptrust? é um falso rompimento uptrust test eu comentei no grupo hoje se você não segue a gente no grupo lá do whatsapp participa cara porque eu falo muitas dessas coisas aqui que eu estou falando eu falo lá tá aí nós viemos pra baixo novamente como você vê aqui tá e aqui tivemos um uptrust test na verdade não é um uptrust test é um uptrust after distribution famoso AT AD uptrust test tá bom agora nós estamos tendo o que? isso aqui last point of support last point of supply tá o último ponto de demanda até que possamos vir fazer um sol aqui tá então last point of supply e aqui um last point of supply tá no qual e ó aqui a gente já fez tá se você for ver a gente já fez esse sign of weakness novamente tá quando ele veio aqui pra baixo desse retângulo tá então pra mim já temos aqui um sign of weakness tá no qual o preço pode realmente vir cair só que é bizarro né ele vir fazer um sign of weakness antes e depois subir né talvez nós tenhamos um novo sign of weakness mas em todo caso temos aqui a fase A a fase A a fase B aqui a partir do second test até este upthrust então aqui temos a fase B tá bom depois a fase C tá bom fase A fase B fase C e agora estamos na fase D né o qual ele não pode ficar muito tempo aqui então provavelmente o Bitcoin vai cair em breve vai tomar uma decisão ó Daniel pode ser que isso daqui esteja tudo errado e no fim ele volte a subir pode ser cara com certeza pode ser que isso daqui não tenha não queira dizer muita coisa pode ser que ele simplesmente saia daqui e venha subir rompa isso daqui faça o salto subir reache backup e vem pra cá aí uma recomendação seria entrar aqui tá pra quem gosta do tradezinho mais rápido tá poderia entrar aqui fazer uma compra aqui mas já avisando ficar esperto pra uma possível saída aqui nesta suposta resistência aqui tá então cuidado com a resistência aqui que ele pode muito bem vir fazer algo desse tipo tá você pode aí pegar algum percentual de lucro aqui mas é aquela coisa o mercado é doido o mercado é perigoso vamos ficar esperto o mais provável na minha opinião é ele não ter força pra romper isso aqui e vir pra baixo só pra constar vou definir isso daqui como sendo o point of control o POC né do deste range tá então POC point of control desse range aqui tá no qual ele tá tendo dificuldades né pra sair dessa região por quê? porque a maior concentração de volume tá aqui por volta dos oito mil dólares mesmo tá maior concentração de volume tá ficando aqui e a gente vai ver o que ele pode fazer se vai romper pra baixo vai romper pra cima que diabo que ele vai fazer aqui tá certo? então no gráfico de quatro horas é isso no de uma hora a gente nada mais vai fazer do que ver isso daqui de uma forma muito mais clara né muito mais bem desenhada aí você vê que faz todo sentido realmente a gente considerar isso daqui como o point of supply né que foi quando ele veio testar aqui ele veio pô vamos ver se tem oferta aqui embaixo veio até aqui embaixo ver se tinha oferta viu que não tem mais oferta voltou a subir pra ver se gera liquidez então o que é que é isso daqui? isso daqui são baleias que é tentando fazer de tudo pra derrubar o bitcoin tá pra derrubar o bitcoin pra cá sim tá é deixaria aqui mais ou menos tá então aqui nós temos o buy o buying climax né comprando no no climax buy on climax também pode ser chamado disso tá temos aqui o ali automático a reação automática né automatic reaction reaction tá temos aqui um segundo teste temos aqui um sign of weakness então aqui a fase A aqui a fase B tá certo upthrust na fase C a fase B ainda tá o upthrust test faz parte da fase C e aqui fase D o last point of supply tá começa aqui então a fase D no qual ele já perde as forças né você vê que depois da distribuição ele faz um último upthrust o último falso som o pimento para pegar o stop da galera que está entrando em short aqui tá isso daí é justamente para isso para pegar o stop para conseguir liquidez o bastante para quê? para derrubar o preço então isso aqui é sacanagem de mercado é baleia sacaneando o mercado para derrubar o preço vamos ver aqui nos 30 minutos ó os 30 minutos também tudo indica que nós temos o quê? olha se a gente for considerar sombras talvez até dê para a gente encarar um Elliot aqui é sim ele esbarrou no 0.6 e o que veio abaixo disso foi é foi sombra né foi tudo sombra então nós podemos estar em um Elliot na verdade um Elliot que viria daqui assim aqui uma onda 3 uma onda 4 para cá e uma onda 5 que a gente encara dessa forma né você vê que quanto mais a gente vai aproximando o gráfico mais a gente vai vendo então o que está rolando ó então pode fazer o que simplesmente um M aqui tá e esse M pode acabar gerando o que o rompimento desse caixote porque a seguir nós teremos um A B e um C tá esse C podendo vir até aqui mesmo até os 7 800 e alguma coisa no qual ele jogaria o preço para fora desse caixote tá se eu for considerar o rompimento desse caixote vamos ver medindo o caixote aqui até onde ele pode vir pode ir até mais abaixo disso né pode vir pegar justamente o 7700 tá então existe essa possibilidade aí tá da gente vir pegar o 7700 entre o 7800 e o 7700 vamos ficar esperto cara porque o preço pode muito bem vir a cair aí tá se você tá comprado eu recomendo você ficar bem esperto e posicionado o seu stop se você tá vendido tá espera ele vir aqui tá não coloca o stop loss dentro desse caixote por enquanto tá o stop loss eu colocaria na verdade pra ser bem sincero acima disso daqui por volta dos 8300 agora se você quer riscar um pouco mais bota nos 8250 mais ou menos tá bom e esperaria ele vir cair fazendo isso aqui tá se eu fosse shortar que eu não gosto de shortar né mas se eu fosse shortar minha posição seria o que seria eu esperaria ele vir aqui em cima mais ou menos tá compraria aqui shortaria até aqui assim podendo pegar 5% de lucro e assim seria ótimo estaria perfeito seria assim o meu short tá se eu fosse shortar agora seria assim tá bom compraria aqui quando ele vier testar essa região a partir do momento que eu vejo que ele não consegue romper ele começa aqui eu compraria jogaria o stop loss acima desse uptrust after distribution tá ou 80 AD tá jogaria aqui mais ou menos e sairia por volta de 7700 mais ou menos aí tentando aí pegar um lucrinho mais ou menos na bagaça um lucrinho na queda tá que é a famosa venda descoberta o famoso operar vendido operação vendido 15 minutos não tem muito que ser olhado além disso daqui é a mesma coisa praticamente tá é a mesma coisa praticamente 5 minutos já está caindo né lembrando o cara que se vier abaixo disso desconsidera essa possível onda 5 tá onda 5 fica pra uma outra hora e aí aqui vai ser o novo last point of supply tá bom aqui vai ser o novo last point of supply e ele já pode muito bem vir romper pra baixo então muita atenção com o bitcoin agora 3 minutos nada de especial e num minuto nosso trade acabou ainda não dando certo né scalp não está favorecendo a gente no momento por um outro lado a gente pode entender que aqui aqui temos supostamente eu não sairia daqui né eu sairia daqui assim podemos ter uma cunha bullish uma cunha bullish que se rompida pode vir pra cima né aí depende volume você pode encarar esse daqui tá eu encareiria mais pra cá sim tá bom eu acho mais seguro vai fazer um rompimento zinho besta aqui iria pros 8.050 nada muito sério não tá porque ele pode só que ele tá com cara que vai romper realmente pra baixo essa cunha e não vai dar andamento no padrão né desse tipo de figura que é uma figura de continuidade de alta né nós estávamos uma alta aqui ele daria esse padrão de continuidade coisa que não fez né tá querendo romper pra baixo mesmo tá vamos acompanhar o mercado o que pode acontecer e a gente vai colocando aí os últimos pontos de support tá bom então é isso aí last point of supply last point of supply vamos ver se ele vem pra baixo aqui a gente vai definindo nossos pontos de support de demanda né últimos pontos de demanda é esse o nome né isso aí last point of supply beleza quem quiser entrar nesse site eu vou ver se eu lembro de deixar pra você disponível aqui a gente tem no top trading view foi uma análise que o cara fez não deu lá muito certo né porque você vê ele acabou rompendo pra baixo né ele esperava que ele fosse fazer algo do tipo assim não fez escrever eu romper pra baixo aqui então você vê que o ikof não é infalível tá você pode muito bem quebrar a cara com o ikof quanto tempo de vídeo cara deve ter dado mais de uma hora deu bom tem muito mais que falar até porque falei por uma hora tá curta esse vídeo tá curta é super importante que você curta os vídeos nossos tá é o mínimo que você pode fazer depois de uma hora comigo falando aqui pelo amor de deus né curta esse vídeo se inscreva no canal compartilha nos seus grupos whatsapp telegram e tudo mais tá se a gente tá ajudando você a tirar seus lucros tirar seus gains aqui com os trades que a gente passa neste canal nossas carteiras estão aqui embaixo pra quem quiser fazer doações pra gente pro canal tá ah não quero fazer doação não tenho dinheiro não sei o que e tal então se faz o seguinte cara pega e cadastra na Binance pelo nosso link de afiliados que tá aqui embaixo que você não paga nada pra isso e a gente recebe mesmo assim em cima dos trades que você fizer mas quem paga é a própria Binance ó vindo aqui pra baixo pra mim já vai poder desconsiderar esse Elliot muito em breve tá se ele passar aqui dos 7 980 pra mim ele desfaz o Elliot na hora tá já morre na hora esse Elliot mas é isso cara cadastra na Binance pelo nosso link de afiliados e o que mais que eu tenho que falar entra no nosso grupo do Whatsapp né a gente ali é um complemento desse canal a gente não dá sinal de entrada só pra constar tá que você vai entrar lá esperando que é um grupo de sinais não é um grupo de estudo de trade tem bastante material lá pra você estudar tá e além do mais é claro que você pode tirar suas dúvidas aí comigo se eu não puder responder se eu estiver ocupado ou estiver fazendo outra coisa algum outro membro pode responder tem uma galera bem esperta ali que já tá manjando bem de trade e pode te ajudar pra caramba nessa área por esse vídeo é isso falou fui adios tchau tchau até mais